E depois da gente levar uns tiros no último episódio, estamos aqui em Rosinwood em busca de suprimentos pra gente continuar a nossa jornada. Estamos aqui com a nossa Bernadette, vamos lá explorar o mercado de Rosinwood em busca de suprimentos e também suprimentos médicos, cara. Tô precisando muito disso, bora lá! Sejam bem-vindos, galera, pra mais um vídeo. Estamos aqui no posto de gasolina de Rosinwood. Aparentemente, é, não tá muito tranquilo aqui não, mas tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa oficina pra ver se eu não deixei nada pra trás, algo importante pra gente aqui. Depois vamos pegar o nosso trailer, descer lá pro mercado, fazer uma limpa lá. Vou pegar tudo que eu preciso. Provavelmente vai ter bastante comida lá, mas eu quero principalmente suprimentos médicos e também ferramentas. Eu queria achar também um maçarico pra gente poder começar a treinar o nosso skill de metalúrgica e arrumar o nosso trailer, né? Sobrou bastante zumbi pra cá, hein, cara? Muito bem. Mapa de West Point? Pega. Eu não li ainda, depois a gente lê. Caso a gente encontre também, né, algum mapa anotado aqui das cidades próximas, a gente pode ir lá dar uma olhada. Quatro zumbis ali, vai ter mais alguns aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, ó. Nossos curativos estão limpos, muito bem. Eu acho que amanhã já dá pra tirar o ponto, né, que a gente fez aí, de onde a gente foi ferido. Eu costumo deixar uns três dias, três a quatro dias, antes de remover os pontos, pra nossa ferida aí se curar melhor. Ó, o macacão aqui... Ah, é verdade, aqui tinha um spoiler de fusca, né? Essas ferramentas aqui eu já tenho, livro de mecânica também... Que isso, cara? Que isso, que isso? Pode ficar aí? É, vamos dar o fora. Não tem nada que presta mais pra gente aqui, não. Eu acho que eu já fiz o arrastão. Vamos descer lá pro mercado. O mercado costuma ter bastante coisa boa. Vamos lá dar uma limpada lá. E também tem alguns carros, né, no estacionamento que a gente pode desmontar pra conseguir algumas peças. Vou pegar essa tesoura aqui. Peças não, na verdade, pra gente treinar o nosso skill de mecânica, né? A gente pode ir desmontando os carros aí e deixar eles desmontados mesmo. Só pra gente ir upando o nosso skill de mecânica, já que eu li o livro... É, já li o livro de mecânica, de metalúrgica e de elétrica. Então já dá pra gente upar legal aí. Tomar cuidado com esses NPCs aqui, né, cara? Porque eles não estão muito pra brincadeira, não. Ó, miserável ali, ó. Porque ele tá com um pedaço de cano na mão ali e ele tá na maldade já. Mas a gente tá armado, então tá de boa. É aqui mesmo que eu vou parar? Ó, tem bastante carro aqui pra gente desmontar, pegar peça. Na verdade, eu vou parar até perto deles aqui. Olha essa caminhonete preta aqui, ó. Tá zerada, hein? Deixa eu tirar esse sangue do meu trailer aqui, né, cara? Deixa eu lavar ele aqui, beleza. Alguns zumbis me seguiu. Nossa, mas essa região aqui tá tranquila até demais, né? Chega até a ser estranho. Trancado. Bom, esse é o de menos. Hum, borrifador, regador, saco de compras. Galão de combustível eu vou pegar. Já vamos pegar e deixar ali no nosso carro. Na verdade eu vou ver... Ah, tem gasolina. Vamos tirar gasolina desses carros aqui já. Olha esse carro aqui, que chique, hein? Isso aqui é coisa fina, hein, cara? Coisa de gente rica isso aqui. Tem gasolina, vamos tirar dele também. Nossa, mas que carrinho bonito, hein? Zerado, zerado. Trancado. Eita, nós. Eu não queria quebrar ele não, ele tá tão bonito. Ah, bom. Não tem muito o que fazer não. Depois a gente quebra. Deixa eu ver o que tem aqui. Todos eles trancados. Ah, não. Peraí que já eu vou quebrar a janela deles. Vamos ver o que tem aqui dentro. A gente vai desmontar depois. Que eu quero... Eu quero invadir o mercado ali antes de anoitecer. Ó, o mapa anotado. Vamos dar uma olhada de que cidade que é? Ah, de Louisville. Lar do Cilar. Olha isso. Zumbis, zumbis, zumbis. Só que aqui é o lar, né? Nossa, mas é bem no centrão, hein, cara? Ó, vou guardar. Quem sabe onde a gente vai lá? Os mapas anotados a gente vai guardando. Aí, vamos quebrar isso aqui também. Não queria não, mas... Uma carteira. Ah, isso aqui eu já olhei. Verdade. Vamos quebrar essa... Quase uma limusine isso aqui, né? Que carro chique, hein, cara? Mapa de Mudrog. Vou aproveitar, já vou ler. Louisville, já vamos lendo também. Louisville, se eu não me engano, são vários mapas, né? Cada mapa tem uma parte da cidade. Ela é tão grande... Que o mapa só não dá conta de mostrar tudo. Bateria... De carro popular, pra gente não interessa. Bom, beleza. É, tem um carrinho ali esportivo, outro ali. Vamos focar no mercado primeiro? Preciso procurar... Suprimentos médicos, ferramentas... Ah, e também vamos trazer um pouco de comida, né? Por que não? Comida nunca é demais. Vamos entrar pelos fundos aqui, cara. Vamos queimar um cigarrinho aqui. Pra tirar essa ansiedade. E vamos nessa. Um zumbizinho ali. É, vai tá trancado, né? Vamos quebrar essa porta aqui? A gente tá com a machadinha mesmo? Ela é boa pra isso. Beleza? Vamos lá. Vou encher a mochila de comida. A gente pode fazer a limpa aqui. É saco de repolho. Mas tá tudo estragado já. Não tô muito afim de comida enlatada não, na verdade. Eu quero comida que a gente possa preparar elas. Então, as enlatadas eu não vou pegar não, cara. O mercado, né? Deve ter saco de arroz, saco de miojo. É bom que a gente pode ir upando a nossa skill de culinária. Comida enlatada a gente não tem esforço nenhum, né? Pra preparar. Então, acho que eu não vou pegar não. Uma garrafa d'água eu vou pegar, cara. Não sei se a gente pode ficar sem água. Vamos pegar uma água aí. Ó, pipoca de... Ah, eu não tenho micro-ondas, né? Pipoca de micro-ondas seria uma boa. Será que dá pra preparar no fogão? Vou levar, cara. Eu não sei. Nunca tentei, mas a gente vai tentar. Tem um estoque aqui do mercado. O mercado... Opa, comida... Comida enlatada a gente vai ignorar por enquanto. E tem muita comida enlatada. Se a gente precisar, sabemos onde tem. Vamos lá. Nossa, o mercado tá barra limpa. Que maravilha. Que maravilha. Não tem ninguém no mercado. É todo meu. Olha só, óleo vegetal. Pra gente poder fritar aí umas carninhas. Óleo de cozinha, ketchup. Isso aqui é o que a gente vai focar. Coisas que... Ó, pacote de marshmallow. Bom também. O dia que a gente for acampar. A gente tem um marshmallow pra assar na fogueira. Vamos fazer um pente fino aqui. No que nos interessa. Ervilha, grão de bico. Isso aqui é coisa que a gente pode preparar nas panelas. Vamos pegar. Falando em panelas, eu também tenho que achar uma panela grande, né? Comida enlatada, não. Bora lá. Ah, ainda tem energia, né, cara? Os freezers ainda estão funcionando. Tigela de queijo. Queijo fresco, maionese. Vamos pegar essas coisas que ainda estão frescas também. E deixar na nossa geladeira lá. Aproveitar que ainda não estragou. Porque depois pra encontrar isso aqui... Vai ser quase impossível. Tigela com frango. Não tá fresco, mas vou comer, cara. Eu acho que não vou ter outra chance de comer isso aqui, não. Isso aí, Bernadette. Come aí. Pedaço de lasanha, cara. Olha que maravilha. Queijo parmesiano. É isso. Cafezinho. Até que enfim, cara. Chama um cafezinho. Muito bom. Já podemos começar bem o dia. Nossa, já tô pesado. Deixa eu ver aqui no balcão se tem uma sacola aqui. Como assim, velho? Que mercado é esse que não tem sacola no balcão? Vou sair pelos fundos porque ali na frente tem uma base de NPC, cara. Eu não tô afim de trocar tiro agora, não. Vamos lá. O que for fresco aqui, né? Que a gente tiver que preservar na geladeira, já vamos colocar aqui, ó. Maionese. Manteiga não estraga, se não me engano, né? Mas vamos guardar aqui também. Pedaço de lasanha. Queijo. Muito queijo. Muito queijo. O resto a gente pode guardar nos balcãos aqui. Que inclusive estão lotados de tralha. Beleza. Não vou pegar muita comida mais não. Já estamos bem lotados ali. Vamos ver se eu acho ferramentas aqui nesse mercado, cara. Aqui vai ter bastante legumes, verdura, mas vai estar tudo estragado, né? Tem manga aqui, ó. Mas já tá meio... Meio ruimzinha. Será que esses freezers aqui funcionam? Ah, isso aqui... Aqui é a padaria, né? A padaria também... As fatias de bolo tudo estragado. Nossa, esse bolo de floresta negra, cara. Que pena que já tá tudo ruim. Opa, o que tem fresco aqui? Batata. Vamos comer. A gente tem que dar uma engordadinha aqui na Bernadette, porque ela tá perdendo peso. Estamos com 75 quilos. Se ela perder mais um quilo, ela fica magra já. Já parece o traço magrela, né? Então acho que a gente tem que dar uma engordada nela aqui. Vamos, ó. Vamos comer esse sorvete aqui, Bernadette. Come aí. Relaxa. Aproveita que é de graça. É, aqui não tem mais nada que me interessa. Vamos dar uma olhada nesse açougue aqui. Carne moída? Tá podre. Ué, esse freezer aqui, então, ele não funciona. Peixe aqui já tá tudo estragado. Eu achei que ficava ligado. Vamos dar uma olhada pra cá. Que açougue é esse que não mantém as carnes refrigeradas? Tá tudo podre já. Ah, tem energia ainda. Bom, beleza, né? Eu acho que é isso. Aqui a gente já olhou. Vamos dar uma olhada no andar de cima. Se tem alguma coisa interessante lá. E dá o fora. Isso aqui é o que? É uma caneca? Tô precisando de uma caneca. Pega a caneca. Pra gente fazer o café. É isso. Só vou marcar aqui, né? Que é o marcado. Deixa eu ver onde que a gente tá. Ah, aqui. A gente tá em Blackwood ainda. Beleza. Vou colocar isso aqui. Vai, que é o mercado aqui. Ainda tem comida enlatada ali. Aqui é a igreja, né? Eu não sei se é essa marcação. Mas vamos colocar aqui. Então, a gente já pegou a marreta lá nos bombeiros, né? Deixa eu colocar esse X aqui. Aqui não tem mais medicamentos. Aqui também não tem mais nada. Aqui também não tem mais nada. Só que ainda tem gasolina ali. Então, vamos colocar aqui que é um posto. Beleza. Bom, vou aproveitar o resto do dia aqui. Vou tentar desmontar os carros ali pra gente upar um pouco o nosso skill de mecânica. E amanhã a gente já vai pra outro canto, cara. Que aqui acho que não tem mais muito que me interessa. Não achei o que eu queria aqui, que era uma área aqui com medicamentos. Não tem. Então, eu acho que a gente não precisa mais ficar aqui, não. Barra limpa. Eita. Boa. Boa. Mas espera aí. Antes da gente ir embora, tem uma parada ali do lado. Deixa eu dar uma olhada no que que é. Se não me engano, é uma lavanderia que tem aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Opa. Mais um de corrida. O que tem dentro desse saco de papel? O iorgute tá estragado. É uma lavanderia. Será que tem roupa aqui? A gente tá precisando de umas roupas novas, né? Minha camisa aqui de policial tá com furo, cara. Estamos baleados. Toalha. Vamos pegar uma toalha. Não tem mais nada que me interessa. Uma coisa que eu tô pensando em procurar é um capacete militar. Já que a gente levou o tiro aí, é bom a gente andar protegido, né? Se eu tivesse levado o tiro na cabeça, teria sido muito ruim. E esse chapéuzinho aqui, apesar de ser estiloso, só que não, ele não protege nada. Então eu preciso encontrar capacete militar. Eu tenho uma ideia de onde eu posso encontrar. Não é na base militar, é num lugar aleatório aí. Eu acho que a gente vai dar uma passada por lá, hein? Então vamos primeiro, antes de explorar, vamos manter a Bernadette protegida, né? Vamos ver como é que tá a situação geral desse carro aqui. Olha, tá bom, hein? Tá ruim não. Bem bom, na verdade. Escapamento em 86%. Acabei de ver um problema. A gente ainda não encontrou a revista de manutenção de veículos pesados. Nossa, eu não vou conseguir arrumar meu trailer se eu não encontrar essa revista. A única coisa que eu posso desmontar desses carros aqui é as rodas, né? Os pneus. Deixa eu ver se eu tenho chave de roda e macaco aqui já. Aqui não tem. Vamos dar uma olhada aqui. Se não tiver, eu não vou conseguir fazer nada aqui. Caramba. Caramba. Não tem, cara. Não tem nem chave de roda e nem macaco. Deixa eu ver aqui. Também não. E aqui também não. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem em algum porta-mala desses carros aqui. Precisamos de chave de roda e macaco. Não. Chave em inglês a gente já tem. Tem mais esses dois carros que eu ainda não vi. Se não tiver, eu vou dormir e amanhã cedo a gente já pega rumo pra outro lugar aí. Pneu popular, não silver tape. Vamos ver o que tem aqui. Olha só. Tem gasolina? Não. Vamos marcar no mapa aqui. Caso a gente precise de algum carro aí pra fazer alguma coisa. Temos mais um aqui. Nossa, cara. Chave do Mustang aqui. West Point eu já li. Vamos ler esses mapas aqui. Beleza. Galão de combustível. Vamos pegar. Não conseguimos. Bom, já são quase meia-noite. Vamos dormir. Amanhã cedo a gente pega a estrada. Porque eu quero ir pra outro lugar aí. Procurar. Capacete militar. A gente não vai numa loja. Tem um lugar aleatório no mapa. Que tem uma barreira, né? Que tem aquela cidade lá que tá em desenvolvimento ainda. Geralmente, não é sempre, mas geralmente costuma ter zumbis militares lá. E eles ficam com capacete militar, que é o que a gente quer agora. Capacete militar. Tem jaqueta militar que também ajuda a proteger um pouco de tiros, né? Vamos colocar esse galão de combustível aqui. Vamos pegar esse vazio aqui. E vamos secar o tanque desses carros aqui, cara. Depois a gente vai dormir. Aqui não tem mais nada. Vamos ver se esse aqui tem. Esse aqui tava com o tanque cheio. Beleza. Bom, vamos dormir. Que amanhã a gente vai pegar a estrada. Vamos subir lá perto de Riverside, cara. Dormimos pouco. Se a Bernadette ficou estressada, não sei porquê. Será que é porque ela não bebeu uma cachaça? Provavelmente sim. Cadê aquela caneca agora que eu achei? Vou fazer um cafezinho aqui pra gente começar o dia. Deixa eu ver. É só a gente tá perto aqui do... Do café que já aparece a opção aqui, ó. Preparar bebida. Cafezinho. Olha, a gente tem leite, hein, cara. Dá pra fazer um pingado aqui, hein. Aí sim, cara. Aí sim. Vamos fazer aqui um cafezinho com leite. É bom que alimenta mais, né. Sachê de açúcar. Dá pra colocar um uísque no meio do café. Não, Bernadette? Não, não. Hoje não. Mais tarde, talvez. Tá bom. Vamos esquentar aqui no... No fogão. Vai tirar fadiga, fome, sede, tédio e tristeza. É café é vida, né, cara. Cafezinho com leite ainda de manhã. Maravilha. É isso. Já queima aquele cigarrinho. Carrinho. Muito bem. Agora só pra gente ficar mais saudável aqui, vamos comer um chip de tortilha. Deixa eu ver como é que tá o peso. Nossa, cara. Eu não troquei a bandagem. Na verdade, eu troquei, né. Mas por que que ela tá suja de novo? Será que tá infeccionado? Tá infeccionado, sabia. Vamos desinfeccionar. Pega um lenço esterilizado aqui. Quando fica sujando demais, é porque tem algum problema. Limpa de novo. Eu coloco uma bandagem. Eu vou até trocar esse aqui, ó. Ele tá limpo, mas vamos tirar só pra ver se não tá infeccionado também. Não, essa não tá infeccionada. Mas vamos esterilizar só por precaução. Bandagenzinha. Deixa eu lavar essas bandagens aqui. Beleza. Vou colocar minha caneca aqui. Pé na estrada, Bernadette. O plano é o seguinte. Estamos aqui em Rosiúd. Aqui é Blackwood. Será que eu vou colocar aqui, vai? Ó, Blackwood. Rosiúd. A gente vai pegar essa avenida aqui e seguir reto. E a gente vai bem longe. Tem uma cidadezinha. Uma cidadezinha não, né? Tem um posto de combustível bem aqui. Isolado. A gente vai pra lá. De lá a gente vai tentar encontrar os militares lá. Que ficam meio perdidos aleatórios lá naquela região. Então, vamos acelerar, cara. Sete horas da manhã. Pé na estrada, Bernadette. Cuidado com o trânsito. Vai ter muitos zumbis no caminho. Provavelmente carros batidos também. Se a gente encontrar algum carro quebrado na beira da estrada que esteja chave de roda e macaco também, pra trocar os pneus do trailer, vamos pegar também. Vamos nessa, então. Adeus, Rosenwood. Se precisar, eu volto aqui. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Bom, depois de uma longa viagem, mantendo um ritmo aí de 60 milhas por hora, tentei conectar o rádio aqui do trailer e a alguma estação, mas aparentemente está todas fora do ar já. Lamentável, né? Muitos zumbis pelo caminho. Mas conseguimos chegar no posto de combustível aqui, mais isolado do mapa. É a situação que está um pouco complicada. Olha só o caminhão batido ali. Chegamos. Vamos dar uma limpada nessa área aqui, porque a gente vai ficar aqui por um dia ou dois, provavelmente. Até encontrar algum zumbi militar aqui, cara. O negócio aqui não está muito favorável, não. É, eu não queria ter dado uma facãozada nesse policial aqui. Eu queria a jaqueta dele. Essa jaqueta tem uma boa proteção, mas infelizmente acabou rasgada aí no combate. Bom, tudo bem. Então esse posto de combustível aqui, bem isolado, né? Vamos dar uma olhada no mapa. Fizemos todo esse trajeto aqui, até chegar aqui em um lugarzinho bem longe até, né? E aqui estamos. É um bom lugar para fazer base aí para quem gosta de lugares isolados. Bom, tem mais alguns zumbis ali, vou eliminar eles para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Depois a gente vê o que tem lá dentro. Tem chance de encontrar revistas que a gente precisa, né? De manutenção de veículos. Muito bem. Vamos lá. Aqui para frente, para quem não sabe, né? Tem algumas cidades que ainda estão em desenvolvimento, né? Pelo jogo. E tem uma barreira lá. Que a gente não pode passar. Só que geralmente nessas barreiras costumam ter alguns militares, né? Bloqueando. E é onde eu tenho a... Ai meu Deus. Ufa. E o medo de ter alarme. Bom, como eu ia dizendo. Tem a chance de a gente encontrar algum zumbi militar lá. Com o capacete militar que tem 100% de proteção contra tiros. Que é o que eu preciso. Se a gente levar um tiro na cabeça aqui. A chance de a gente se recuperar é muito pequena, cara. É muito pequena mesmo. Já manda esse sorvetinho aqui, Bernadette. Você está precisando engordar. É, como está tudo no raro, né? Tem poucas coisas aqui. Vou pegar o cigarrinho. Não tem mais nada, infelizmente. É só isso mesmo. Só refrigerantes. Uma garrafa d'água. A única coisa comestível que tinha aqui era um sorvete. E somente... Somente isso que temos à disposição. Tem algumas casas ali pra cima. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Opa, mapa anotado. Deixa eu ver de onde que é. Louisville. Minha nossa. Legal, né, cara? Tem uma história aqui no mapa anotado. Tem carros. Armas escondidas lá. Também no centrão de Louisville, cara. Vamos guardar isso aqui. Quem sabe onde a gente vai lá. E tem muito lugar específico pra gente explorar lá. Deixa eu ler já esse mapa de Marte Witch. Beleza. Pô, caixa de munição no carro. No carro não. No caminhão. Vou tirar o carregador dessa pistola. Na verdade, eu vou pegar essa pistola aqui também. Do que exatamente é esse caminhão aqui? Será que é um caminhão de gás? Será que dá pra reabastecer Maçari com ele? Eu não faço ideia do que seja esse caminhão. Aparentemente é um caminhão de gás, né? Ou combustível. Será que tá cheio de combustível aqui? Deixa eu ver se eu pego um galão aqui e tento tirar a gasolina daí de dentro. Vamos ver. Vamos abastecer o nosso trailer aqui pra esvazizar esse galão. Vamos ver se tem gasolina dentro daquele caminhão ali. Não. Aparentemente não. Tá vazio. Bom, vamos subir ali pra cima e ver como é que tá o movimento. Tem uma loja ali também que é interessante. A gente pode encontrar a revista que eu preciso. E olha só. A viagem foi tão longa que a bateria do nosso trailer carregou, cara, na viagem. Muito bom. Ó, já ficou verdinho de novo, né? Quando a gente saiu de lá tava no amarelo. Legal isso, né, cara? O próprio veículo vai carregando a bateria. Obviamente na vida real isso funciona assim. Mas no jogo também ser assim é muito legal, cara. Traz um realismo diferenciado, né? Tem uma vanzinha aqui. Tem muito zumbi aqui. Uma caminhonete. Dois carros. Muitos e muitos zumbis. Deixa eu ver se eu consigo atrair eles pra lá. Aqui, ó. Aqui a gente pode encontrar coisas interessantes também. Opa! Aquele cara ali tá com um colete... Colete de caça. Aqui também. Outro colete de caça. Esses coletes também tem uma certa proteção, né? E aí? Nossa, quantos zumbis aqui, hein? Acho que não foi uma boa ideia ver com o trailer, né? Muito barulhento. Mas quer saber? Vamos lá, Bernadette. Vamos tentar limpar mais esses zumbis aqui pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Nossa, mas tem muito. Nossa, mas tem muito mesmo. Fuma um cigarrinho e toma um calmante aí porque eu acho que a briga vai ser boa. Caramba! Vamos lá, Bernadette. Senta o dedo. Senta o dedo. Senta o dedo. O policial tem um coldre duplo aqui. Coldre duplo. Duplo não gosta, não. Eu gosto do coldre simples mesmo. Duplo... Não sou muito fã. Bom, cadê os caras que estavam com... Ah, ali, ó. Os caçadores, né? Acho que são caçadores esses caras aqui que estavam com roupas militares. Não são os militares que a gente quer. Ó, isca artificial realmente. São pescadores, na verdade. Esse colete aqui. A proteção por bala zero. É... Não é um colete bom, não. Mas que colete de caça é esse que não protege nada? E qual é a finalidade desse colete aqui? Botas militares a gente tem, beleza. Cara, eu vou pegar essa isca artificial pra gente poder pescar aí, né? Afinal de contas, um peixinho fresco é sempre bom. Ainda bem que eu achei aquela caixa de munição dentro do caminhão lá, porque a gente gastou bastante aqui. Ainda bem que eu achei que a gente não tinha... Nossa munição de 9mm chegou ao fim, mas a gente tem uma .45 lá dentro do trailer, né? Vou ter que pegá-la depois. Gastamos todas as nossas 9mm, mas deu bom. Pelo menos conseguimos limpar essa área aqui. Beleza, acho que tá mais tranquilo. Não vou dar mais tiro não, pra não atrair mais zumbis. Trancado. Uma lona. Essa caminhonete aqui eu nunca vi. Diferenciada, hein? Balde. Pega esse balde aqui, cara. Colocar ele perto do nosso trailer aqui. Coletar um pouquinho de água de chuva. Por que não? Dá pra gente lavar o rosto, né? Lavar as roupas. Carga da chuva. Pra não gastar água do trailer. Olha a chave. Tem gasolina. Funciona. Carro aleatório. Eu não tô nem aí. Eu vou quebrar ele. Vamos atropelar os zumbis com ele. Tem mais zumbis aqui? Tem ali, ó. Oba! Olha só um quadriciclo. Isso aí, Bernadette. Zerinho. Boa, garota. Boa, garota. Muito bem. Chapéuzinho. Cara, vamos trocar um pouco de chapéu, né? Dá o chapéuzinho de pescador pra ele. Calça de guarda florestal. Botas. Essas botas aqui são boas, hein? Elas têm a mesma proteção da militar, só que elas são um pouquinho maiores. Nossa, mochila descalada, moleque. Pegaremos. Camisa de enleador também é boa, só que ela tá meio rasgadinha. Bandana. Vamos pegar essa bandana. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui o que tem nesse quadriciclo aqui. Aqui tem um restaurante. Se eu não me engano, ali é uma loja de pesca, né? A gente pode encontrar alguns acessórios de pesca. Macaco. A gente tava procurando. Boa. Vamos ver o que tem do lado de cá. Chave de fenda, bolsa de viagem. Pega essa bolsa também, vai. Aqui a gente olha depois. Vamos ver o que tem aqui. Essa loja aqui, na região que ela... Acho que é a mais importante que tem aqui. Por favor, não tem alarme. Obrigado. Toda vez que eu entro numa loja nova, é um medo diferente. WD-40. Mapa de Riverside. Vamos ler. Muito bom. WD-40 aqui nesse jogo, galera. É do mod de armas, tá? Ele serve pra gente poder fazer manutenção nas armas de fogo. Pacote de semente. Pacote de semente. O que tem aqui? Pilha. Varetinha luminosa. Camisa esportiva. É. Nada de muito interessante. Pé de cabra. Hum. Pé de cabra pra gente poder abrir as portas. Muito bom. Aqui vai ter um estoque de comida, né? Pra cacau em pó. Um rastelo. Bicarbonato de... Molde de cozinha? Que? Pra que será que serve isso, mano? Lata de beterrabas cortada. Isso aqui... Ah, isso aqui é do mod de culinária. Porque eu nunca vi. Pediram também, né? Pediram não. Na verdade, comentaram pra mim colocar uma TV no trailer. Uma coisa que eu quero fazer, com certeza. Mas não essa aqui, né? Essa aqui não dá pra colocar o VHS. Mas vamos ligar ela. Será que ainda tá passando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, minha bodagem tá suja. Infeccionado. Bernadette do céu. Não faz isso. Beleza. Que ferimento difícil de curar, hein? Ah, tá. Bom, estamos aqui há 12 dias já. Já acabou todos os programas. Já não tem mais nada. É só... Só passa nos 7 primeiros dias. Matamos 435 zumbis. Estamos pegando leve até, né? Estamos bem... Bem... Bem tranquilo até. Beleza. Tem agulha de costura aqui? Não, agulha de tricô. Inútil pra gente. Suéter. Vou colocar esse suéter aqui, cara. E vou tirar essa camiseta aqui de policial, que tá toda lascada já. Beleza. Vamos aproveitar que a gente tá numa casa aleatória e tem água ainda. Tomar aquele banhozinho brabo. Vamos descansar aqui. Então, galera, no próximo episódio a gente vai avançar até ali a área onde tem um bloqueio. Pra gente ver se encontra algum policial militar. Pra encontrar equipamentos mais seguros, né? Inclusive até o próprio colete militar é melhor do que esse de policial aqui, cara. Já cortaram a água. Olha só. Não tem água suficiente pra lavar todas as roupas. A energia tem, mas a água já foi cortada. Esse é um problema também. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, galera. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos dar uma descansadinha aqui, né? Por que não? Olha aí. Tamo aqui de boa. Bernadette, descansa mais. Tem que folgar mesmo. Aqui, ó. Isso. Vou ficando por aqui, galera. Dá aquela descansada. Próximo episódio a gente vai avançar mais um pouco. Tamo junto, então. Comenta aí o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti